de Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Semana de despedida do inverno começa com calor beirando os 40 graus em Mato Grosso do Sul. Prefeitura de Três Lagoas vai abrir processo seletivo com mais de 150 vagas. Na Semana Nacional do Trânsito, vamos trazer uma reportagem falando sobre a imprudência no trânsito em Três Lagoas. Somente neste ano, quase 4 mil infrações foram registradas na cidade. empresas prestadoras de serviços serão instaladas no Distrito Industrial. Prefeito se reúne com o ministro e com o presidente da República em exercício. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul lança edital de processo seletivo com 144 vagas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega agora com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Nesta segunda-feira, tivemos um final de semana bastante complicado, movimentado no setor policial. Tentativa de homicídio, incêndio em residência e ainda morte a esclarecer que vem chamando atenção e ganhando muita repercussão nas redes sociais. E também é o assunto do momento devido às causas, ao motivo e à razão dessa morte, Ana. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no RCN Notícias. Olá, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Campanha do dia D de vacinação antirrábica acontece no dia 30 de setembro. Já, já, mais informações. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Fiscais do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul realizaram uma operação em Três Lagoas. Se você quer saber o resultado dessa operação, fica com a gente que já, já eu te explico. 6h35 agora, 6h35. Agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Após baixas temperaturas nos últimos dias, o calor está de volta em Mato Grosso do Sul na última semana do inverno. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 36. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e a máxima deverá ser de 35 graus. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 36. Pois é, semana de despedida do inverno, então começa com previsão de sol e altas temperaturas próximas aos 40 graus aqui em Mato Grosso do Sul. A primavera tem início já no próximo sábado, viu gente? E para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vamos mostrando agora imagens do tempo em Três Lagoas. Nosso cinegrafista Max Silva mostrando, olha só, o sol já aparece aqui em Três Lagoas, mas tem bastante nuvens hoje, né? O tempo está bastante nublado, apesar disso não tem previsão de chuva para hoje, né? A previsão é de calorão para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Olha quantas nuvens, né? Campo Grande, por exemplo, hoje terá mínima de 24 graus, mas a máxima pode chegar aos 35 graus na capital. Já na região pantaneira, onde o calor promete ser ainda maior, as máximas previstas são de 38 graus em Corumbá, Coxinha e Aquidauana e 39 graus em Porto Murtinho. Aqui em Três Lagoas e Paranaíba, máxima de 36. A umidade relativa do ar, ela pode atingir 10% nesta semana, índice semelhante a de áreas desérticas. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. De acordo com a meteorologia, grande parte do Brasil enfrentará uma bolha de calor. Essa bolha é criada quando uma área de alta pressão, ela permanece sobre a mesma área por dias ou até semanas, prendendo aí o ar muito quente por baixo, semelhante a uma tampa sobre a panela. O centro da bolha será entre o Paraguai e a região centro-oeste, gente. Então, todo o Brasil, a semana será de muito calor, esta última semana, né, que encerra o inverno. Nós estamos na última semana do inverno porque dia 23 já começa a primavera. E esta última semana do inverno será muito quente em todo o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul também, Três Lagoas. Então, a dica, gente, a recomendação é para que você ingira bastante água, tome bastante água, tá? Porque o calorão está previsto para esta semana, a última semana do inverno. Então, tem que se hidratar bastante. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias para a gente da polícia. E a gente já começa falando, Alfredo Neto, de uma notícia, né, que tem ganhado bastante repercussão na cidade, principalmente nas redes sociais, que é a morte de uma cadeirante em frente ao hospital aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Albert. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Infelizmente, Ana, é o que se comenta no final de semana. É uma morte trágica que chamou a atenção dessa mulher de 59 anos, identificada como Rosânia Cândida da Silva, que tentou buscar socorro ali no hospital auxiliadora, após passar mal ela, que estava em uma cadeira de rodas. e após pedir ajuda ali para alguns homens que estavam na recepção e serem informados aqui, teriam que buscar o atendimento à UPA, a Unidade de Pronto de Atendimento, ou ligar para o SAMU, acabou se desequilibrando dessa cadeira de rodas e caindo. Algumas das pessoas que estariam ali acompanhando essa mulher teria feito ali algum tipo de protesto para que ela fosse atendida, mas ninguém deles ali ligaram para o SAMU e ninguém do hospital teria atendido conforme essas pessoas estavam comentando nas redes sociais, estavam fazendo em postagens. A mulher acabou tendo um mal súbito, acabou sofrendo uma convulsão e parada cardiorrespiratória. O SAMU foi chamado pelas pessoas que acompanhavam essa mulher, que estavam ali assistindo ela, tentando o atendimento. Ela foi feita uma massagem cardíaca para tentar reanimar, porque assim que os socorristas do SAMU chegaram, ali na frente do hospital, a mulher já estava em parada cardiorrespiratória. Durante 50 minutos foram tentados massagens cardíacas para tentar fazer essa mulher voltar à vida, mas sem sucesso. Ainda no calor ali da ação, na tentativa de socorrer essa mulher, o hospital, alguma médica e uma enfermeira que ficaram sabendo de que a mulher estava com uma parada cardíaca ali na frente e o SAMU estava tentando ressuscitá-la para tentar fazer as manobras e conseguir entubá-la, acabou chamando esses socorristas para que levassem ela para dentro. Mas, infelizmente, a Rosânia não conseguiu ser salva, foi a óbito ali no momento e a polícia civil foi chamada. Desde então, Ana, aí começou o problema todo. As pessoas que acompanhavam essa mulher acusando uma suposta omissão de socorro e o hospital do outro lado se defendendo de que não teria ocorrido essa situação toda. O que sabemos é que essa mulher teria chegado na frente do hospital por volta das 9 horas e 20 minutos da noite de sábado para tentar socorro, já que estaria passando mal. Após não conseguir o atendimento, por volta das 22 horas, o SAMU foi chamado porque ela já estaria em parada cardíaca ali na calçada do hospital onde ela estava. As pessoas que estavam ao lado dessa mulher, em vídeos, disseram que ela estava já inconsciente. Após ela gritar por socorro, ela acabou ficando inconsciente, caindo no solo, aonde sofreu essa parada cardíaca. O caso foi registrado como morte a esclarecer e agora será averiguado. O hospital auxiliador, Ana, só salientar, que emitiu uma nota para poder esclarecer os fatos que desde o momento a gente começou a entrar em contato para tentar esclarecer os fatos. Em nota, o hospital informou. O hospital auxiliador se solidariza com os familiares e amigos de pacientes da Rosânia, que foi encaminhada pelo SAMU na noite do último sábado, 16 de setembro. Com relação às notícias vinculadas, prestamos os seguintes esclarecimentos. A direção da instituição adianta que não procede à informação noticiada por alguns veículos de comunicação e pessoas. Em nenhum momento, a paciente procurou atendimento junto ao hospital auxiliadora antes do ocorrido. O SAMU encaminhou a paciente ao hospital no último sábado, 16. O atendimento foi imediato e a mesma foi diagnosticada com parada cardiorrespiratória. A equipe de plantão realizou todos os procedimentos e recursos para reanimar a paciente, porém, infelizmente, ela evoluiu ao óbito. Mais uma vez, o hospital Nossa Senhora Auxiliadora segue todos os protocolos de acolhimento e triagem preconizada pelo Ministério da Saúde em seu pronto-socorro. O hospital já iniciou uma apuração interna e irá contribuir no que for preciso juntamente com as autoridades competentes para o total esclarecimento do acontecido. Nota essa que foi emitido pela assessoria do hospital após os questionamentos feitos pela nossa reportagem sobre o fato. O que sabemos agora, Ana, é que pessoas que estavam acompanhando duas testemunhas vieram até a delegacia junto com os policiais militares e a polícia civil que atendeu a ocorrência na noite de sábado e afirmaram que a vítima teria sido deixada na calçada por duas pessoas que não queriam levar a demanda para dentro, que, segundo, ela teria que buscar ajuda na UPA ou ligar para o SAMU. E que, depois dessa situação, a vítima teria entrado no nível de inconsciência, passado mal, caído da cadeira de rodas, no solo, aonde começou uma crise convulsiva e, posteriormente, a parada cardíaca. Já o hospital, do outro lado, se defende dizendo que não apenas no momento que o SAMU chegou e ela já em parada cardiorrespiratória que foi levada para dentro, que eles tomaram ciência do caso, Ana. Pois é, Alfredo, é um caso que realmente precisa ser esclarecido por parte do hospital, por parte da polícia também. Afinal de contas, se trata de uma vida que foi perdida por falta de atendimento. Não é a primeira reclamação que a gente recebe, que é registrada em relação a essa falta de atendimento na entrada do hospital. A gente sabe que a porta de entrada para os pacientes do SUS é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas. Mas, nesses casos em que os pacientes chegam ali na portaria do hospital, em que a situação, o estado é realmente grave e que precisa daquele atendimento imediato, não se pode negar atendimento, né? Tem que prestar o socorro imediato. Então, precisa ser apurado. Por que isso não foi feito? Se essa mulher realmente estava precisando desse atendimento com urgência, tanto que veio a óbito, né? Então, é um caso que realmente precisa ser esclarecido. A gente lamenta muito esta situação e cabe agora, então, à polícia civil, a própria direção do hospital, dar uma explicação, apurar com mais precisão esse caso aí que a gente lamenta muito e deixa aqui nossas condolências, nossos sentimentos para todos os familiares desta paciente e a gente espera que isso não volte a acontecer, Alfredo. Mas não foi a única ocorrência nesse final de semana, né, Alfredo? A gente teve aí também uma criança, Alfredo, que acabou machucando o dedo num equipamento de uma academia ao ar livre aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Uma criança menor de 10 anos aí, com 7 anos, estava com a mãe. Final de semana, se divertindo ali na pracinha do bairro Santa Luzia, em frente à igreja, quando, infelizmente, a criança, ao passar, segurar ali em um dos equipamentos. Ali tem tanto equipamento de ginástica quanto também brinquedos infantis. A criança acabou segurando em um dos equipamentos que é usado para ginástica de adultos e esse equipamento acabou prensando o dedo da criança, dedo esse que acabou sendo decepado no momento. Com um susto e a criança em pânico, a mãe da criança correu para o hospital regional, aonde, depois de algum tempo e uma certa demora para ser atendida, ela deslocou até o hospital auxiliadora, aonde conseguiu atendimento para o filho e o filho teve o dedo suturado. Ainda ficou a imagem da ponta do dedo da criança no local, a qual foi registrado e uma cena bastante chocante que chamou a atenção e muitos já foram nas redes sociais para se manifestar a favor e contra. Alguns ainda tecendo críticas contra a mãe, fazendo piadas de mau gosto com a criança, fazendo aí um certo bullying e, infelizmente, a gente vê que a cidade evolui, vai crescendo, vai tendo pontos de lazer e pontos novos para a sociedade. Infelizmente, a gente vê as coisas evoluindo, inclusive acidentes, mas as pessoas utilizam desse momento para poder fazer chacota. E a mãe que já estava com o psicológico abalado por conta de ter visto o filho pequeno perder, parte do membro e crescer já pensando o que vai ser, como vai ser, para se acostumar com o dedinho aputado, ainda vai ter que lidar com o julgamento das redes sociais a qual está sendo massacrante em cima dessa mãe. E o prefeito também já emitiu uma nota, Ana. O prefeito disse o seguinte, né? Ontem, inclusive, ele publicou em suas redes sociais a seguinte nota. Infelizmente, uma criança teve um acidente em um dos equipamentos de ginástica de uma das várias academias instaladas pela cidade. Recebemos esta informação com tristeza. Conforme diretores da prefeitura, não foi em um parquinho infantil. Peço aos pais que cuidem de suas crianças nos equipamentos das academias, porque, como aconteceu com essa criança, não são brinquedos. Peço a toda a população que ajude a cuidar das praças, dos parquinhos, para evitar depredações. Lembro que os parquinhos instalados, as academias, já estão passando por reparos, mas precisamos do apoio de todos para evitar que os arruaceiros estraguem os brinquedos e as crianças se acidentes nos equipamentos de academia. Lamento muito o ocorrido e, quando notarem algum brinquedo ou equipamento estragado, nos avisem. São muitas academias e muitos parquinhos instalados por toda a cidade e ainda estamos instalando, mas peço que nos ajude a cuidar. Disse a nota aí, publicada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, em sua página na rede social. Realmente, tem que ter muito cuidado, a gente lamenta esse caso aí, dessa criança, tomara que ela melhore o quanto antes, forças para a família, mas realmente é preciso ter muito cuidado, não só nas academias, como nos parquinhos também. Os pais precisam estar ali atentos, ao lado dos filhos, para evitar problemas como este daí. Alfredo, vamos falando de outra ocorrência registrada aqui em Três Lagoas, também, neste final de semana. Uma casa, Alfredo Neto, foi incendiada aqui em Três Lagoas? Infelizmente, Ana, uma cena chocante e que chamou a atenção e, logo após as informações serem completadas com os depoimentos das testemunhas e também da própria vítima, ficou um pouco mais trágico ainda a situação. Uma casa humilde, de família humilde, com pouco que eles tinham perdidos no fogo a causa do incêndio. Contas de problema psicológico, um trauma, uma crise nervosa, a mulher acabou atendo fogo na própria casa. Por volta das 21 horas e 45 minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na rua Oceano Neves, no bairro Jardim Violetas, aonde o incêndio tomava conta da casa. Rapidamente, três viaturas do corpo de bombeiros foram ao local. Mas, chegando no local, o fogo já havia destruído praticamente tudo dentro da residência. Poucos foram os objetos que os vizinhos conseguiram retirar de dentro da casa. A moradora estava em estado de choque, sentada na calçada da casa vizinha. As crianças que estavam com ela estavam também na casa dos vizinhos e ninguém se feriu, felizmente. Ao prestar depoimento aos militares do corpo de bombeiros, as vizinhas e também a vítima comentou que a mesma, a proprietária da casa, seria a pessoa que teria ateado fogo na própria casa. De acordo com as informações repassadas aos militares, a vítima, a dona da casa, ela teria problemas emocionais, estaria tomando medicamentos controlados e durante aquele dia ela teria ficado nervosa e perdido o controle e tido uma crise nervosa. E nessa crise nervosa, ela acabou ateando fogo dentro da própria casa e a casa só não consumiu a família toda porque um dos adolescentes que estava dentro da casa percebeu o incêndio e saiu gritando por socorro para os vizinhos que invadiram a casa para tentar retirar os móveis e salvar essa família que quase morreu queimada. Depois de retirar a mulher e as crianças de dentro da casa e tentar tirar algumas coisas que eles conseguiram, os vizinhos tentaram apagar o fogo, mas rapidamente as chamas consumiram o telhado e se espalhou para todos os cômodos. foram necessários dois caminhões do corpo de bombeiros para apagar as lavaredas que destruíram a casa e uma unidade de resgate para poder fazer uma análise nas pessoas para ver se alguém precisava de atendimento médico. A mulher, em seguida, foi levada à UPA para poder ser medicada e agora o caso foi registrado aqui na DEPAC como incêndio criminoso em residência e será investigado pela Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo. Já, já você volta com mais informações do setor policial. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Muitas ocorrências no setor policial e daqui a pouco, então, o Alfredo Neto volta com mais informações para a gente direto das ruas da cidade. Lembrando que hoje nós vamos falar ainda de um homicídio que foi registrado aqui em Três Lagoas. A polícia conseguiu esclarecer este homicídio. Muitas ocorrências neste final de semana. Agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. E hoje, segunda-feira, a gente tem início à Semana Nacional do Trânsito em Três Lagoas em que pese as inúmeras campanhas educativas, ainda se registra muitas infrações e muitos acidentes de trânsito. Acompanhe a reportagem. Em todos os meses do ano, mais de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros durante a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito vai realizar uma série de atividades alusivas à educação no trânsito. E em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes no trânsito. Somente no primeiro semestre deste ano, 666 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas. Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. A gente conseguiu reduzir um pouco das fatalidades, felizmente, mas infelizmente a gente já equiparou igual ao ano passado. Sobre as infrações, a gente está na mesma média do ano passado e a gente sabe que com a educação de cada um, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, o pessoal, os condutores também, a gente vai conseguir reduzir esse índice. O ano não acabou ainda, então a gente ainda consegue correr dados aí e tentar reduzir essa estatística. De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818 infrações. Dessas, 3.629 registradas pelos agentes e 189 pela PM. A coordenadora do setor em educação no trânsito, Carol Feliciano, destaca as principais infrações cometidas na cidade. Bom, as mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança, a utilização do celular, que muita gente ainda não sabe, a lei mudou faz mais ou menos três, quatro anos. E mesmo assim, as pessoas costumam andar segurando, manuseando ou utilizando. Mesmo estando desligado, igual está o meu aqui agora, se você estiver segurando ele, já é uma infração de trânsito. Dentro do capacete, a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode. Então, são essas as infrações mais comuns. A falta do uso do cinto de segurança, independentemente do banco da frente ou do banco de trás, todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança, que é para a segurança da pessoa mesmo. Ali é um instrumento de vida, então você tem que fazer o uso disso. São muitos os acidentes registrados em Três Lagoas, inúmeras infrações de trânsito e em Três Lagoas, segundo dados do Departamento Municipal de Trânsito, o que chama a atenção são os capotamentos, inclusive como este que a gente acompanha neste momento. Infelizmente, são pessoas assim, que ou por imprudência ou pela imperícia estão aí acontecendo, gerando esses sinistros. E se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança, isso já vai reduzir muito o índice de um acidente, de uma estatística fatal, digamos assim. Então, as infrações mais comuns infelizmente ainda estão acontecendo, não mudou muito do ano passado para cá. Falta do uso do cinto, o celular, na condução de um veículo automotor e o avanço do semáforo também, infelizmente. A gente está aqui numa rua bem movimentada da cidade, então é um alerta aí. As infrações ainda estão acontecendo e cada um aqui, se fizer a sua parte, a gente consegue sim reduzir muito esse número consideravelmente. Em decorrência da quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, na Semana Nacional do Trânsito, o departamento terá como foco esse público. A gente vai estar focando bastante nesse público, que ainda é o mais frágil, porque em um sinistro, em um acidente que envolve um carro e uma moto, obviamente quem vai se machucar mais é quem está em cima da motocicleta. Então a gente vai focar mais esse público também pelo uso correto do capacete, não exceder o limite de velocidade da via, isso também é muito importante. A coordenadora ressalta que as campanhas educativas são importantes, mas que é preciso mudança de comportamento dos usuários do trânsito. Só que as pessoas também têm que ter essa mudança de comportamento, não adianta nada a gente investir, que é o que o Rio das Lagoas faz, investe bastante em campanhas educativas, a gente faz em meios de mídia social, físico, tem os nossos agentes que também orientam, não só notificam, como algumas pessoas tendem a falar, a fiscalização funciona também. O que a gente pede é a mudança de comportamento. Muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também. E como que a pessoa pode fazer isso? Simplesmente olhando pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o que todos os condutores já sabem, já estudaram para isso, fizeram testes e provas e tudo mais e fazer o certo porque é certo. Exatamente, gente. Todos devem fazer o certo porque é o certo, não porque tem fiscalização. E aqui em Três Lagoas quase 4 mil infrações de trânsito foram registradas neste ano, a maioria, mais de 3 mil infrações que foram registradas pelos agentes municipais de trânsito, o restante pela Polícia Militar. E hoje, então, começa a Semana Nacional do Trânsito. Agora, às 8h30 da manhã, tem uma palestra no Centro de Educação Infantil de Ógenes de Lima. No dia 19, amanhã, terça-feira, às 8h, haverá a participação do pessoal do Departamento de Trânsito na Câmara Municipal falando do trânsito de Três Lagoas. No dia 20, quarta-feira, às 8h30 e também às 14h30, vai acontecer uma blitz educativa e no dia 21, quinta-feira, vai ter uma palestra na Quide Calçados e na sexta-feira, às 7h e às 13h, uma palestra no Sesc aqui de Três Lagoas. É a programação do Departamento Municipal do Trânsito para esta semana, a Semana Nacional do Trânsito. E eu pergunto para você que está na audiência do RCN Notícias, como você avalia o trânsito em Três Lagoas? Qual é a sua análise do trânsito diante dessas imprudências, infrações que a gente mostrou aí na reportagem? O que você acha que precisa ser melhorado? Qual que é o maior problema no trânsito em Três Lagoas? Os motoristas dirigem bem na sua avaliação? A sinalização está ok, está perfeito? O que precisa ser melhorado na sua visão em relação ao trânsito para a gente ter um trânsito melhor? Participe com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e do nosso WhatsApp também, 3509-7500 3509-7500 é o novo WhatsApp da Cultura e da TVC e você pode também participar com a gente. Escreve aí para a gente, manda seu recadinho, a gente quer saber a sua opinião a respeito do trânsito de Três Lagoas na Semana Nacional do Trânsito. 7 e 2, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí a 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. RICN Notícias RICN Notícias interagindo com a gente através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência da Noemi Medeiros sempre na audiência. Né, lindona? Obrigada pelo carinho. A Thelma Brum também. Ela diz Bom dia, Ana Cristina. Parabéns pela vitória do seu São Paulo. Pois é, tô feliz da vida, né, gente? Ontem deu o tricolor. Um abraço para o Cícero Flamenguista, né, Cícero? O Cícero está dizendo aqui que ontem deu zebra, né, no Flamengo? Pois é, né, Cícero? Ontem meu tricolor foi bem superior ao Flamengo, mas dava para ter ganhado demais, né, gente? Dava para ter ontem pelo menos dois, né? Enfim, São Paulo está com a vantagem agora do empate. Agora vai jogar em casa no Morumbi no próximo domingo e aí em casa é outra coisa, né, gente? Mas vou te falar que sofrimento, olha aqui, minhas unhas sobrou nada, né, gente? Olha, sobrou nada. Está até um band-aid aqui de tanto reunião ontem, viu? Vou te contar um negócio. Não é fácil torcer para o São Paulo, não. Só quem é São Paulino sabe o que eu estou falando o sofrimento que é, viu, gente? Mas deu o tricolor. Quero mandar, inclusive, um abraço para o Tenente Cândido, corintiano, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Hoje aguenta, né? Mas já vou falar o placar do próximo jogo. 1x0 para o time do Cheirinho. Pênaltis e choro de Rangere os Dentes. Ah, não vou nem falar nada, Tenente Cândido. Não vou nem falar nada. É duro, né? Esses corintianos que foram despachados pelo São Paulo agora fica gorando, torcendo contra meu tricolor, né? Obrigada. Um abraço para todos aí no quinto grupamento. A Thelma Brum ainda também falando aqui que é lamentável, que aconteceu no hospital, né, Thelma? Ela diz, olha, lamentavelmente, a negligência continua tanto no UPA quanto nos hospitais. Nossos sentimentos aos familiares desta senhora. Luiz Benítez Alcântara também na audiência. Obrigada pelo carinho. A Leonora Marques também sempre na sintonia. a Thelma Barreto também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina e todos na audiência. Como é triste ver essas notícias, essa burocracia, um absurdo, né? O hospital, assim mesmo, levei meu filho, demorou e ainda falou que não tinha passado no UPA, porque não passou no UPA antes, né? Precisa se resolver essa questão do atendimento, né? A gente vai no hospital, manda para a UPA, a UPA manda para o hospital. é aquele jogo que a gente está cansado de ver aqui em Três Lagoas e que as autoridades da área da saúde, enfim, Secretaria de Saúde com os hospitais, precisa resolver essa demora, essa burocracia, esse jogo de empurra que tem na saúde em Três Lagoas. Floresvaldo Quirino também na audiência, muito obrigada. A Lourdes Nery, a professora Lurdinha da Jajá, diretora da Escola JOMAP, vai estar aqui com a gente também ao vivo para falar a respeito de cursos, viu gente? Atenção, jovens, daqui a pouquinho a gente tem novidades. A Marli Santos também na audiência, o Cícero Flamenguista também na sintonia, quem mais mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, a Nauzira Silva Rezende também, a Eliane Maria acompanhando o nosso jornal, muito obrigada. Quero mandar um abraço especial também para a Lisa Alencastro, né Lisa? Muito obrigada pela audiência, ela está parabenizando o Tricolor também pela vitória, né Lisa? Muito obrigada pelo carinho, viu minha querida? A Margarete Lopes também, ela falando sobre o trânsito, né, ela diz, bom dia, a cidade toda sinalizada, o que precisamos é ter respeito no trânsito, sair do celular, cada imprudência que vejo ali todos os dias no semáforo, tanto na Vila Alegre como na rua Alba Cândida e Ponta Porã com a ex-digitomé na Vila Alegre. Ela diz, Ana, pede para o pessoal do trânsito fazer um favor, pintar de amarelo o comércio que fica próximo ao semáforo da Alba Cândida com a ex-digitomé ali na Vila Alegre, um trecho completamente preocupante. Atenção aí, pessoal do departamento de trânsito, né, dá uma verificada ali na sinalização, nas proximidades desse semáforo que foi instalado na antiga Ponta Porã com a Alba Cândida ali na região da ex-digitomé. Segundo a Margarete Lopes, o trânsito ali está complicado. Obrigada, viu, Margarete? A Margarete já mandou também um vídeo para mim aqui do buraquinho do Flamengo. Não deu, né, Margarete? Um abraço, querida. 7 e 9, vamos ao vivo com o Alfredo Neto porque o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana. Ontem foi registrado uma tentativa de homicídio entre as lagoas após uma discussão entre um idoso e um homem em um bar na rua Mário Gimenez no bairro Vila Verde. Era final da tarde quando começou a discussão entre esse idoso e o homem. O dono do bar não teria aceitado que os dois travassem na briga ali e pediu que os dois saíssem. A briga continuou na rua. Na rua, o homem jogando tijolo contra o idoso, o idoso correndo para a casa dele, pegou um facão. Numa dessas tentativas de acertar o idoso com o tijolo, o homem acabou se desequilibrando. O idoso pegou o facão, desferiu golpes contra a cabeça, costa e mãos do homem que acabou ficando inconsciente na calçada e o crime só não aconteceu ali de fato de homicídio por conta de populares que impediram de que o idoso matasse o homem. A rádio patrulha foi rapidamente ao local, deu voz de prisão ao idoso que disse que não estava arrependido e que teria feito aquilo por legítima defesa. Sobre a discussão, ele não quis dar muitos detalhes, apenas que teria ido no bar tomar uma pinga e durante a discussão com o homem, ambos teriam ido para vias de fato para os socos e ele para se defender teria pego o facão. O homem foi socorrido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Auxiliadora. O idoso, após receber a voz de prisão, foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde ele precisou passar ali por uma observação médica e receberam a sutura em um dos braços aonde havia um corte. Posteriormente, foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. E o final de semana foi assim, Ana. brigas, perturbação da tranquilidade e violência doméstica. Violência doméstica, praticamente, todo final de semana bate recorde, principalmente, quando temos alguma data festiva ou algo que movimente, que faça as pessoas consumirem mais bebidas alcoólicas e movimentarem os bares como finais de campeonatos ou algum feriado que tem na cidade. Infelizmente, ontem tivemos inúmeros casos de violência doméstica que, infelizmente, vão lotar hoje a Delegacia de Atendimento à Mulher. Ana. Que é lamentável, né, Alfredo Neto? A gente fala tanto de violência doméstica e, infelizmente, esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, enfim, briga, marido e mulher no final de semana, complicada a situação e aí sobra para a polícia, né, com tantas outras ocorrências para serem atendidas. Mais alguma informação, Alfredo? Ana, daqui a pouco eu volto com o doutor Ricardo Cavanha aqui do SIG para falar de dois homicídios que o SIG conseguiu realizar a detenção dos autores. Um foi no caso Gutenberg, aquele que, no ano de 2022, acabou sendo executado com mais de 14 disparos de armas de fogo lá no bairro Ipacaraí, enquanto esperava o ônibus para poder trabalhar. O principal suspeito do crime que foi o atirador foi detido pelo SIG essa semana e também o principal suspeito de executar o Adalto, que foi aquela vítima que trabalhava em uma fábrica, um enfermeiro, e foi encontrado morto pelo filho dentro da residência lá no bairro Santa Júlia, também foi preso o principal suspeito. A gente vai conversar com o doutor e daqui a pouco a gente vem ao vivo com ele aqui para dar mais detalhes dessas duas prisões, desses dois inquéritos que ganham peso e continuam sendo investigados pela polícia. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já já você volta. 7h13 agora, 7h13. A gente ainda segue falando sobre o trânsito, né? Agora, em a pouco, eu falei aqui a respeito da Semana Nacional do Trânsito que começa hoje aqui em Três Lagoas. Há até uma bruna, inclusive, ela diz, olha, os motoristas irresponsáveis precisam ter consciência e não falar ao celular enquanto dirige. diminuir a velocidade e eles sempre estão atrasados. Até motorista de ônibus abaixando a cabeça para pegar, né? Deus sabe o porquê, esquecendo que o seu veículo é pesado e pode causar acidentes graves. Enfim, né, Cristina? Nossos motoristas precisam respeitar a sinalização. A Angélica Paulo Sampaio, ela diz, olha, acabei de ver uma moto com dois homens e um bebê de aproximadamente três anos no meio. Gente, olha isso, né? Não pode, isso é infração de trânsito. Isso dá multa, inclusive, sem contar o perigo se acontece um acidente com essa criança, né? Carregando criança ali no meio da moto é para duas pessoas e não para três, né? A gente sabe que às vezes os pais precisam levar os filhos para a escola, para o trabalho, mas não pode. Três pessoas aí têm a idade também para a criança estar sendo transportada em uma motocicleta, viu, gente? Então, todo cuidado é pouco. Pode continuar participando com a gente, dando a sua opinião a respeito do trânsito. Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e hoje a gente quer saber a sua opinião sobre o trânsito de Três Lagos. Como você avalia o trânsito da nossa cidade? Participe com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e do nosso WhatsApp também, 3509-7500. 7h14 agora, vamos falando sobre o setor imobiliário de Três Lagos, gente? O Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, realizou uma operação aqui na cidade contra falsos corretores, viu? E a nossa equipe de reportagem acompanhou a esta ação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Anúncios falsos, irregularidade e a falta de informação são fatores que podem levar uma pessoa a cair em golpes e sair no prejuízo em uma negociação imobiliária. Ainda mais se a pessoa que está fazendo a negociação não é um profissional habilitado. Com o objetivo de combater o exercício ilegal da profissão, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, deflagrou uma operação em Três Lagoas após receber denúncias anônimas de diversos tipos de irregularidades no mercado imobiliário. Quatro pessoas foram autuadas na cidade por exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. De acordo com os fiscais do Cresce, outras três pessoas também foram autuadas em Brasilândia e duas em Santa Rita do Pardo. Marcos Paulo é um dos fiscais do Cresce e participou da operação. Ele destaca que a ação vem de encontro com o crescimento dos municípios e como reforço no monitoramento das atividades do setor de imóveis. E a intenção do Cresce é tirar os contraventores, as pessoas que exercem a profissão ilegalmente do mercado imobiliário. Essa é a função do Cresce, tirar esses contraventores do mercado imobiliário para não causar problema ao cidadão, aos contribuintes que moram aqui na cidade e que muitas vezes não sabem que está fazendo uma transação imobiliária com uma pessoa que não tem conhecimento, que não é credenciada. O Cresce sempre fala vai fazer uma transação imobiliária, procure sempre uma pessoa credenciada para você não colocar em risco o seu patrimônio. As operações irregulares de corretores de imóveis podem causar uma série de problemas à população. A irregularidade pode levar a punições como multa e prestação de serviço comunitário. Após o infrator ser autuado, ele responde processo administrativo no Cresce e depois é encaminhado para o Ministério Público, onde responderá processo por contravenção penal. Pode haver ainda detenção de três a seis meses ou pagamento de dez cestas básicas. Essas pessoas vão responder um processo administrativo no Cresce e também vão responder na Justiça um processo por exercício legal da profissão porque isso aí é uma contravenção penal. Os fiscais da instituição também realizaram revistas em loteamentos, incorporação e se reuniram com corretores de imobiliárias para orientações. De acordo com o Conselho, em apenas uma semana foram registradas 15 denúncias de irregularidades em Três Lagoas. Entre as várias denúncias que chegam ao Cresce, muitas são de casos nas redes sociais através de anúncios falsos. para o Cresce fazer qualquer tipo de autuação por contravenção por exercício ilegal da profissão nós precisamos de provas. O que é uma prova? Rede social, você que anuncia na rede social aí é uma prova, você que faz um cartãozinho de visita, você que faz uma placa, isso aí é provas para o Cresce fazer a autuação. Você que vai fazer uma transação imobiliária e não quer colocar o seu patrimônio em risco, procure uma imobiliária credenciada, um corretor de imóveis credenciado para você não deixar esse patrimônio seu na mão de qualquer um. Essa é a quarta operação do Cresce realizada em Três Lagoas. O município tem apresentado alto crescimento de lançamentos imobiliários, principalmente condomínios e loteamentos. Na contrapartida, o Conselho ressalta que é necessário o reforço da fiscalização. 7h19 agora, 7h19 minutos, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo já está na SIG aqui em Três Lagoas, já está com o delegado e vai trazer detalhes para a gente agora a respeito desses homicídios que foram registrados aqui em Três Lagoas e que já foram esclarecidos pela polícia. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Dois homicídios dos dois que chamaram bastante a atenção, muita repercussão por conta da forma que cada um aconteceu. O primeiro, o de um trabalhador que teria sido morto em um ponto de ônibus enquanto aguardava o transporte para ir ao trabalho por conta de um crime passional. Um descontentamento de uma mulher que não aceitando a recusa de não ter ali o seu afeto acolhido pelo homem que era honesto, trabalhador, casado, pai de família e não queria atrair a mulher, acabou sendo morto numa rede de intrigas construída aí por essa mentora. e desde então a polícia vinha caçando informações sobre o suspeito dos disparos e o SIG, é claro, não deixou barato, conseguiu identificar e conseguiu prender essa pessoa. Com isso, eu vou conversar agora com o doutor Ricardo Cabanha, delegado do SIG, que está chefiando essa investigação e não só essa outras. Doutor, primeiramente, bom dia. Como se procedeu desse crime que chamou bastante atenção e desse suspeito que foi preso depois dessa intriga feita por uma mulher que, por despeito, acabou encomendando a morte de um trabalhador? Bom dia. Pois é, esse crime ocorreu no final do ano de 2021, em dezembro de 2021 e, desde então, na ocasião, um cidadão, um trabalhador que aguardava o ônibus justamente para ir ao seu trabalho e foi executado com diversos disparos de arma de fogo, depois apurado de ser pistola 9, calibre 9 milímetros. Foram efetuados mais de 16 disparos e, na ocasião, as investigações foram desencadeadas aqui pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência, quando, então, chegou-se a apuração do envolvimento de seis pessoas. Na ocasião, foi representado pelas prisões preventivas dessas pessoas, antes pela prisão temporária, depois pela prisão preventiva e cinco foram presos só que um conseguiu se evadir. Desde então, as diligências vinham sendo feitas para localizar esse indivíduo. Apurou-se até que ele teria ido para o estado do Maranhão, ele permaneceu lá no estado do Maranhão por algum tempo e a gente sempre, com as investigações, tentando rastreá-lo, localizá-lo. Até que, com um esforço comum de várias forças de segurança, com o apoio da Polícia Federal, nós recebemos uma informação que ele estaria na cidade de Andradina. Na sexta-feira, pela manhã, nós recebemos essa informação. Com o apoio da Polícia Civil da cidade de Andradina, apuramos exatamente o local que ele estava e, no final da tarde, a nossa equipe foi até Andradina e, em ação conjunta lá com o pessoal, com a Polícia Civil de Andradina, conseguiu abordá-lo e dar-lhe a voz de prisão no momento em que ele estava no supermercado daquela cidade. Delegado, ele chegou a comentar a parte dele, se foi passada para ele a informação do que seria o crime ou ele deu aquela mesma versão que foi inventada na época do crime? Oficialmente, ele nem manifestou. A partir do momento em que foi dada a voz de prisão e a ciência, aos direitos constitucionais que lhe são assegurados, ele permaneceu calado sem manifestar nada sobre o ocorrido. Apenas foi cientificado do seu mandado de prisão, o motivo, e aí ele foi recolhido ali às celas da 2ª Delegacia de Polícia Civil lá de Andradina. A arma não chegou a ser apreendida, não é? A arma foi parte da investigação anterior, né? O que sobrava, o que restava para afindar com total sucesso essa investigação era a prisão desse indivíduo que era o único foragido. O restante foi tudo apurado à época dos fatos durante o inquérito policial. agora o outro caso que chamou a atenção também, que o SIG acolheu e conseguiu ilustrar rapidamente foi o caso do Adalto que foi morto no mês passado por conta de um esfaqueamento. Foi encontrado pelo filho e rapidamente o SIG conseguiu identificar o autor e também as motivações. Isso, correto. Ali a gente, a partir do momento em que aconteceu esse crime, esse homicídio, nós aí, as equipes, novamente do Núcleo Regional de Inteligência e aqui da SIG passou a deflagrar investigações incessantes para tentar identificar ao menos um indício de autoria. As investigações, as diligências foram bastante positivas a ponto de chegar a uma informação de um indivíduo que seria suspeito, que teria um relacionamento, uma amizade com a vítima e que teria aparecido ali na casa da vítima na data dos fatos, já no final da tarde, início da noite. De posse dessa informação, que era a única coisa que nós tínhamos, desse cidadão que tinha uma amizade com a vítima e teria estado ali na casa dele na data dos fatos, fomos até esse cidadão quando, ao abordá-lo, identificar, para a gente conversar, ele apresentou, nós solicitamos que ele apresentasse o aparelho de celular dele e ele apresentou o aparelho que pertencia à vítima. A partir daí, as diligências foram desencadeadas de uma maneira mais centrada nesse suspeito, novamente um esforço do Núcleo Regional da Inteligência e aqui da SIG foi se apurando cada vez mais indícios de seu envolvimento com análise de câmeras de segurança, as equipes de investigadores aqui da SIG fizeram todo o traçado do momento em que ele sai que o suspeito sai da casa da vítima foi feita toda a diligência acompanhando todas as câmeras de segurança em que ele foi passando e isso foi detalhando ponto a ponto até o momento em que ele chegava à residência dele. Durante essa análise observamos em que ele estava com uma bicicleta muito parecida à que pertencia à vítima bem como com uma bolsa uma mochila que também familiares da vítima disseram pertencer à vítima. A partir daí e com oitivas de algumas testemunhas nós conseguimos elementos para representar pela prisão temporária desse cidadão o que foi deferido como manifestação positiva do Ministério Público e acabou o juízo da primeira vara criminal aqui de Três Lagos determinou a prisão e a busca e apreensão na residência desse jovem e que terminou com a diligência com total sucesso. Doutor, ele chegou a comentar uma motivação do crime? Olha, isso está vinculado ainda à investigação está em andamento e o sigilo dessa investigação é primordial para que a gente possa concluir com total sucesso. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado ou vai evoluir para uma possível homicídio seguido de roubo ou latrocínio? Não, a princípio este crime está sendo investigado por homicídio duplamente qualificado pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e furto porque houve a subtração de alguns bens da vítima só que estamos falando que isso está em inquérito policial ainda está em andamento não há conclusão definitiva se serão exatamente esses crimes mas a princípio seria o homicídio duplamente qualificado e o furto. Tudo bem Doutor, muito obrigado parabéns ao senhor e sua equipe e um ótimo trabalho. Agradeço um abraço a todos. Ana o pessoal achou que ia ficar impune passar escondido mas não teve jeito não o doutor Cavanha junto com a equipe rapidinho conseguiu colocar a mão neles e apresentar a justiça para que os mesmos possam ser responsabilizados pelos crimes se assim entender a justiça Ana. Exatamente belíssimo trabalho que a CIC tem feito aqui em Três Laguas esclarecendo esses homicídios e é isso que a gente espera e que a gente sempre cobra por parte da polícia esclarecimento muitas das vezes como é o caso de homicídio não tem como se evitar dificilmente consegue se evitar alguns crimes mas é preciso dar um esclarecimento para a população e prender os acusados belíssimo trabalho aí da Polícia Civil de Três Laguas obrigada viu Alfredo pela tua participação agora são sete e vinte e sete sete horas e vinte e sete minutos a gente fala agora sobre cursos sobre jovem aprendiz nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a diretora da escola estadual JOMAP a professora Lourdes Nery a nossa entrevistada do dia também para a gente falar um pouquinho da escola do funcionamento e desses cursos professora bom dia seja bem vinda bom dia Ana Cristina obrigada pela oportunidade novamente a nossa escola está hoje oferecendo o programa de qualificação profissional quando o ano passado quando nós recebemos a certificação para ser entidade qualificadora e formadora do programa jovem aprendiz foi aqui no seu programa que a gente anunciou também né e agora eu estou aqui para contar as novidades para falar como que o adolescente o jovem pode participar do programa e em que fase que nós estamos e qual que é a fase professora e como que está funcionando o programa jovem aprendiz então o nosso programa de aprendizagem profissional nós estamos na fase que agora a escola já está fazendo a mediação para contratar os nossos alunos que fazem a qualificação profissional então hoje nós já temos 28 jovens aprendizes da nossa escola contratados por três empresas de Três Lagoas e nós estamos assim com o intuito de divulgar para as empresas para os empresários que caso eles precisam de contratar jovem aprendiz tem essa opção aqui em Três Lagoas que é por meio da nossa escola com o nosso programa lembrando que é um programa piloto do governo do estado hoje tem a nossa escola como piloto e a escola dão aqui no Correia que oferece no período noturno a qualificação profissional então as empresas tem mais essa possibilidade agora então esses alunos jovem aprendiz eles participam no curso de qualificação profissional na escola são nossos alunos do ensino médio que já são alunos desde o começo do ano e que fizeram opção pelo itinerário formativo qualificação profissional então lá no começo do ano eles os que escolheram fazer serviço jurídico ou ciência de dados é passar eles estão passando por todo um processo de acompanhamento e conforme vão surgir nas vagas nós vamos encaminhando para o mercado de trabalho então eles estudam no período da manhã na escola na grade já tem a qualificação profissional e no período da tarde eles podem ir para o mercado de trabalho são esses dois cursos que a escola tem oferecido isso hoje a gente oferece serviço jurídico que tem três qualificações e o ciência de dados que tem duas qualificações o ano o ano que vem está programado para a gente continuar com os serviços jurídicos as três qualificações e o ciência de dados vem uma outra qualificação que vão ser três e nós estamos solicitando a oferta de mais dois cursos para o ano que vem e esses alunos eles concluem o ensino médio eles fazem o ensino médio mais esse curso de qualificação isso já a questão do itinerário formativo dentro do ensino médio então os que optaram quando eles concluírem o ensino médio do terceiro ano eles vão ter o diploma do ensino médio do terceiro ano quem fez desde o primeiro ano vai ter três certificados a mais de qualificação porque as nossas qualificações são anuais então o estudante que terminar o terceiro ano ele pode ter três qualificações e depois ele pode pedir um aproveitamento numa escola técnica e fazer mais uma carga horária e ter o diploma de técnico mas não necessariamente o aluno precisa começar só no primeiro ano às vezes o aluno está no primeiro ano esse ano e o ano que vem ele quer ir para a qualificação profissional aí ele pode no segundo ano entrar na qualificação profissional no terceiro ano ele pode entrar na qualificação profissional também porque a qualificação é anual mas no caso para concluir o ensino médio é obrigatório que o aluno faça um desses cursos ou não? aquele que só quer fazer o ensino médio concluir sem um desses cursos ele pode tem essa opção pode porque a gente tem os itinerários né então o aluno pode optar fazer a qualificação profissional ou fazer aprofundamento diária então hoje no ensino médio eles tem 20 horas semanais 20 aulas 20 horas semanais todos fazem a mesma coisa né são os mesmos componentes curriculares que é a base comum e as outras 10 horas são de itinerários formativos então quem escolheu a qualificação profissional vai para a qualificação profissional e quem escolheu aprofundamento de área que são nas grandes áreas linguagens matemáticas ciências humanas ou ciências da natureza escolhe o itinerário então de qualquer forma eles concluem o ensino médio que legal e é interessante esses projetos né diretora porque muitos alunos reclamam concluem o ensino médio não conseguem o emprego e eles pedem tanto a primeira oportunidade muitos falam como que eu vou conseguir o primeiro emprego as empresas não dão essa oportunidade e através dessa parceria isso é bacana né sim o principal objetivo do nosso programa de aprendizagem profissional é a aprendizagem então quem são os nossos alunos que estão indo para o mercado de trabalho hoje aqueles alunos que têm bom desempenho né a gente tem um acompanhamento junto com a empresa ou junto com o órgão que eles estão cedidos por alguma empresa e o empresário quando faz essa contratação ele além de cumprir a cota né porque dependendo do tamanho da empresa ela tem uma cota de jovem aprendiz que ela precisa cumprir ela está dando uma oportunidade para um jovem começar no mercado de trabalho mas de forma de aprendizagem né então às vezes ali com 14 15 anos o menino ao invés de estar sem fazer nada está lá juntando o que ele aprende na escola lá na empresa trazendo da empresa para a escola e assim ele vai ter mais condições de definir o que adulto o que ele quer fazer né quando quando ele for adulto já então ele já vai construindo eu há 30 anos atrás eu já trabalhava com 12 anos mas não era nessa situação com qualificação com acompanhamento com todos os direitos trabalhista né eu trabalhava vamos dizer como um subemprego né às vezes você ganhava um terço do salário mínimo e hoje os nossos alunos eles são contratados são pela SLT salário salário mínimo tem algumas empresas que que pagam auxílio transporte auxílio alimentação então é algo mais mais digno né com certeza e é interessante isso né diretora porque muitos jovens às vezes eles querem começar a trabalhar precisam trabalhar às vezes até para ajudar em casa ali e muitos acabam desistindo de estudar porque tem que abrir mão muitas vezes da escola nesse caso é interessante porque ele não desiste ele está estudando e ao mesmo tempo ele pode ter um complemento seu salário ali né é a realidade de jovem abandonando o ensino médio para poder trabalhar é muito real existe sabe é muito real toda semana a gente está tendo aluno pedindo para mudar de período porque vai trabalhar porque arrumou alguma coisa então assim a gente está dando oportunidade para que ele não desista da escola e a gente tem muitos jovens que deixam de estudar ou deixam de ter aquele rendimento de se dedicar à escola porque para ele naquele momento o mais importante para ele é trabalhar é fazer uma carga horária em alguns estabelecimentos até de madrugada aí fica cansado aquela coisa assim sabe então o que a gente está fazendo hoje eu tenho certeza que vai ajudar e vai construir vai transformar a vida de muitos jovens né e isso é muito importante porque é o que a senhora falou muitos abandonam não estudam e a gente vê um número um índice muito grande de pessoas que não tem a escolaridade completa porque desistiram e a gente vai ver uma sociedade cada vez mais complicada por falta de estudo e a gente sabe da importância do estudo até para se conseguir um emprego melhor para ser cidadãos melhores então o ensino ele é fundamental e tendo oportunidades como essa faz com que os alunos não abandonem conclui pelo menos tenham o ensino médio isso é muito importante na vida dos alunos as demais escolas poderiam optar por isso também é muito importante saber que a escola JOMAP aderiu a esse projeto esse programa né então nós fomos chamados no ano passado em junho do ano passado para ser o programa piloto a escola piloto para fazer toda essa experiência né toda essa tratativa e está programado para outubro mês que vem o programa ser lançado pelo governo do estado lá em Campo Grande onde vai apresentar já tudo que foi feito nessas duas escolas e e vai se expandir para outras unidades escolares no estado que bom já está previsto e a gente está acreditando muito neste projeto porque a gente vê a diferença já nos alunos que já estão trabalhando dentro do programa e naqueles alunos que estão esperando uma vaga é já tem fila já porque eles não podem ter nota baixa então tem então assim a gente já vê aluno que está se esforçando para cumprir o regimento porque a gente não pode né é é dar oportunidade para quem não valoriza a escola não valoriza o ensino se o objetivo principal é a aprendizagem então a gente tem que mostrar para eles que o estudo o conhecimento é o que a gente tem de mais importante na nossa vida né então a gente desde desde criança lá na adolescência é algo que a gente nunca vai ninguém vai tirar da gente e em algum momento na vida nós vamos usar hoje eles podem falar assim ai eu não sei para que eu vou usar isso um dia você vai usar a gente tem que valorizar em primeiro lugar é a escola a aprendizagem e depois as portas se abrem e tudo fica mais fácil com certeza conhecimento ninguém te tira o resto tudo mas conhecimento é teu você adquiriu fica para si para sempre né e é interessante isso porque é o que nós estamos falando às vezes os jovens não tem interesse e a gente sabe que o ensino médio o ensino fundamental é muito importante né para a formação dos alunos porque é ali que eles aprendem né começa aquela fase saindo da adolescência indo para a vida adulta então é importante que os pais também incentivem seus filhos a estudarem a não desistir da escola a gente sabe que muitos alunos às vezes né professora não querem ir tem pais que também às vezes não fazem a sua parte então os pais precisam incentivar os seus filhos né sim a família é é o principal né às vezes a gente na escola a gente acaba fazendo o papel da família porque se a gente não fizer a gente perde aquele aluno né e a gente não quer que ninguém fique para trás mas a família a presença da família o acompanhamento é essa consciência de que não é para mandar o filho para a escola porque é obrigado porque senão não recebe o auxílio do governo porque senão o conselho vai atrás não porque eu vou me livrar do meu filho num período né então ah eu vou ficar livre não tem que mandar para a escola porque isso é importante porque é igual que eu falo para os nossos pais né alguns resistentes em colaborar com a educação do filho eu falo assim olha ele é nosso por um tempo ele é da escola por um tempo vai passar mas é seu a vida inteira então o senhor ou a senhora quer que a gente ajude agora para que o senhor não tenha problemas depois quando ele continuar sendo seu filho ou dispensa a nossa ajuda né então é assim é o tempo que esse aluno está com a gente o que a gente puder fazer para que ele torna um um adulto né com condições de sobreviver sozinho um cidadão que respeite as normas as regras de convívio né e que dê conta né de de se manter de ajudar o próximo e de fazer o que ele quiser ser na vida para o lado bem né que só vai depender dele com certeza e é muito bom a gente ver a escola Geomap a gente sabe o carinho que a professora Lurdinha tem com os alunos enfim com a comunidade escolar gosta do que faz realmente é muito bom a gente ver profissionais professores assim dedicados naquilo que faz e o professor e a escola Geomap realmente é um exemplo tanto que muitos alunos fazem questão de estudar ali querem estudar ali na escola justamente por isso é muito bom ter bons professores isso ajuda também muito na formação dos alunos né então sim hoje eu falo que a gente tem uma equipe muito boa sabe a gente tem essa característica e a gente está construindo os projetos que vem para somar na formação dos nossos alunos a gente abraça né então esse ano a gente recebeu o integral do ensino médio então uma parte da escola é parcial outra parte é o integral e nosso integral está lindo os meninos os profissionais do integral então eles fazem muitos projetos bacanas a qualificação profissional a gente fez uma escuta quase 70% dos nossos estudantes hoje querem fazer uma qualificação profissional por que eles querem fazer porque eles sabem que eles podem ir para o mercado de trabalho antes de terminar o ensino médio e é assim o que eu falo a gente tem que dar oportunidade de escolha a gente vai oferecer a gente oferece isso isso e isso você aluno vai escolher o que você quer fazer então assim a oportunidade de escolha eu acho que é o essencial para todo mundo né às vezes ali na adolescência o estudante ainda não sabe não sabe mesmo o que ele quer escolher então a gente acaba ajudando falando olha isso aqui vai ser assim isso aqui vai ser aqui assim e a gente vai dando orientação mas assim hoje os nossos estudantes eles ele tem a opção de escolher né lembrando que para o ano que vem as matrículas dos alunos já começam dos alunos que já são da escola de toda a rede estadual começa logo agora já em novembro então os pais precisam ficar atentos à programação da matrícula para os alunos novos da rede que não são das escolas estaduais também vai começar a pré-matrícula em novembro para ver onde consegue a vaga e a gente vai concluindo essa semana a gente tem uma festa lá na escola também a gente vai no sábado uma festa que a gente vai ajudar os projetos da escola igual a gente tem a nossa turma do xadrez que agora vai para Belo Horizonte a gente vai levar seis alunos tem o pessoal do integral terceiro ano o Grêmio então a gente está fazendo umas ações assim que maravilha para quem não sabe viu gente o Arthur inclusive esse menino que a gente tem falado tanto do xadrez é filho da professora Lurdinha e que está representando tão bem Três Lagos é tão bom a gente ver isso alunos de escolas públicas participando de competições do xadrez que é tão difícil que você tem que utilizar tantamente isso é muito bom orgulho para a senhora não é não professora sim é um orgulho enquanto mãe enquanto diretora e o mais bacana é saber que um jovem acaba incentivando os outros então a gente está construindo um movimento em Três Lagos em cima do xadrez coisa mais linda né então lá desde seis aninhos os pais procurando onde tem xadrez para eu colocar meu filho e a gente só consegue disseminar coisas boas quando a gente tem um exemplo né então a gente está vendo que os meninos estão querendo entrar aprender ficar melhor né igual agora a gente já vai levar seis alunos para Belo Horizonte então daqui a pouco os alunos já vão fazer umas ações assim para conseguir recurso né porque algumas situações a gente consegue recurso integral outras parciais outras a gente não consegue nada a gente tem que se virar e a gente dá conta né então é isso mas é maravilha muito bom a gente poder falar isso né enquanto a gente vê a meninada muitos casos né nas ruas dando trabalho envolvido com drogas e por isso que é importante a escola gente olha aí os exemplos né pais incentive seus filhos a frequentar as escolas projetos isso é muito bom professora quero agradecer sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais obrigado pela presença a RCN sempre aberto né para a gente divulgar as atividades da escola nunca diz não muito obrigado porque a gente precisa mostrar né para a sociedade para a comunidade o que a escola oferece não só nós mas as outras unidades escolares então assim que a comunidade começa a participar da vida da escola igual nós abrimos a escola para um monte vários parceiros nossos hoje várias coisas acontecendo então é assim a escola só tem a ajudar na vida do aluno a gente só tem a ajudar a gente só isso só fazer o bem muito obrigada um bom dia para todos que estão assistindo uma ótima semana para todo mundo e que Deus nos abençoe amém e os empresários que quiserem contratar os alunos jovem aprendiz é só procurar a professora Lurdinha o pessoal lá da escola JOMAP para mais informações né 7h47 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olito Mancini 3.565 RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do Hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 venha construir com a gente RZN Notícias 7h49 agora 7h49 a gente volta ao vivo com o Alfredo Neto porque o Alfredo tem informações para a gente agora de ataque de piranhas no Balneário Municipal novamente Alfredo Neto banhistas reclamando que foram atacados por piranhas neste final de semana no Balneário isso mesmo Ana novamente aquela problemática das piranhas aos banhistas ali no Balneário Municipal voltou a ser notícia várias pessoas ontem acabaram atacadas por piranhas ali no Balneário Municipal durante o banho algumas pessoas perceberam que estavam sendo atacadas e correram para fora da água para poder sair da água devido ao cardume de piranha que acabou atacando essas pessoas algumas dessas pessoas foram feridas receberam atendimento no local acabaram recebendo suturas e agora fica o medo de outros banhistas de irem ao local e ser atacado devido a esse calor alguns biólogos ainda eu estava assistindo para poder ter uma noção do que ocorre durante essa época mais quente as piranhas acabam saindo em cardume dos locais onde elas botaram seus ovos ou onde elas estimam botar os ovos para poder se alimentar e durante esse trajeto procurando alimentos elas acabam vendo que tem algum local onde tem grande movimentação igual o Balneário havia bastante pessoas tomando banho elas se sentem ameaçadas e partem para o ataque devido o local ser próximo de algum ponto onde elas possam ter depositado os ovos e estejam protegendo a ninhada agora infelizmente fica o alerta para os banhistas tanto do Balneário Municipal quanto para aqueles que vão se banhar aí no Rio Sucuriú e Paraná para tomar cuidado com as piranhas porque elas voltaram e as bichinhas estão nervosas viu Ana? Exatamente Alfredo precisa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é responsável pelo Balneário verificar novamente se teve problema na tela porque da outra vez a tela estava rasgada e os filhotes acabavam passando teve uma época que foi retirada também por conta do torneio de pesca então precisa fazer uma varredura novamente nesta área de banho para se evitar novamente ataques de piranhas aí aos banhistas obrigada viu Alfredo pela tua participação mais alguma informação Alfredo? Ana só para atualizar as vagas de emprego desta segunda-feira rapidinho aqui para quem está à procura de emprego está sendo ofertado aproximadamente 12 vagas para motoristas entregador motorista de caminhão 9 vagas disponível operadora de caixa 29 vagas disponível na casa do trabalhador pedreiro 38 vagas disponível repositor de supermercados 15 vagas auxiliar de limpeza 7 vagas servente de pedreiro 7 vagas técnico florestal 1 vaga vendedor no comércio de mercadorias 2 vagas supervisor de pintura 1 vaga e também existe vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações são 17 vagas entre outras oportunidades como motorista de ônibus urbano tem 14 vagas disponível motorista de caminhão muque ou guincho 1 vaga motorista de caminhão em gerais 12 vagas e ainda tem também motorista carreteiro 3 vagas disponível lembrando que a casa do trabalhador fica na rua doutor monir tomé no centro de três laguas próximo ao mercado municipal e o atendimento lá é das 7 horas até as 17 fechando para almoço Ana Fredo muito obrigada pela tua participação tá aí né várias oportunidades de emprego na casa do trabalhadores interessados é só dar um pulinho lá 7h53 falando ainda em oportunidade gente está aberto o edital do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para cursos técnicos aqui em Três Lagoas as inscrições se encerram no final deste mês agora e a prova acontece em outubro o Emerson Willian tem mais informações pra gente o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul o IFMS Campos Três Lagoas publicou o edital de processo seletivo para cursos técnicos integrados para o ano de 2024 são 144 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica sobre esse assunto eu converso agora com o professor de química Márcio Amorim professor são quantas vagas destinadas aos dois cursos são 72 vagas para o curso técnico em eletrotécnica e 72 vagas para o curso técnico integrado em informática e como funciona como funciona o ingresso através de cotas hoje nós temos 50% das vagas para ações afirmativas negros pardos indígenas alunos de escola pública e pessoas com deficiência em que turno acontecem as aulas desses dois cursos 50% das vagas são para o turno matutino e 50% das vagas são para o turno vespertino e quem pode fazer a prova alunos que já terminaram o ensino fundamental 2 completo nono ano ou estudantes que estão terminando o nono ano do ensino fundamental qual o conteúdo dessa prova a prova ela conta com questões de matemática língua portuguesa e conhecimentos gerais e até quando vão as inscrições e quando onde e em que horário que vai acontecer a prova as inscrições elas vão até o dia 8 de outubro 8 do 10 elas podem ser realizadas no site selecão ponto ifms ponto edu ponto br a prova será realizada dia 29 do 10 no período matutino no campus IFMS Três Lagoas e para aqueles que solicitam a isenção de taxa como funciona essa isenção até quando vai a data para quem solicita explica para a gente um pouquinho a isenção é para alunos que fizeram todo o ensino fundamental em escola pública e ela deve ser solicitada no ato da inscrição até o dia 27 de setembro então a isenção ela deve ser solicitada até o dia 27 do 9 já tem previsão de quando vai sair o resultado da prova desse processo seletivo sim o resultado final ele sai no dia 20 de dezembro certo e quando vão começar as aulas para o ano de 2024 a previsão é para o dia 7 de fevereiro termos início as aulas do ano de 2024 certo muito obrigado pelas informações professor o edital você pode conferir no portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson 7h56 agora gente olha só e falando ainda em oportunidades a prefeitura de Três Lagoas vai abrir processo seletivo para a contratação de vários profissionais para atender várias áreas viu gente diante da necessidade de profissionais para atender em Três Lagoas nos serviços públicos a administração municipal vai abrir inscrições para processos seletivos segundo o secretário de administração Jumar Tabone as vagas serão para atender a demanda das secretarias de saúde educação e assistência social o total de vagas ainda não foi definido mas a maioria mais de 60 será para o serviço de saúde segundo o Tabone o primeiro processo seletivo será para a secretaria de saúde cujo edital deve ser lançado ainda neste mês com todos os detalhes das vagas inscrições e prazos o outro que vai abranger as vagas para assistência social e educação será lançado posteriormente mas ainda neste ano garantiu o secretário o processo seletivo terá duração de um ano podendo ser prorrogado por mais um mas o novo concurso ainda nesta gestão está descartado viu gente o processo seletivo de acordo com a secretária de saúde Helene Fúrio visa contratar também médicos especialistas que hoje é uma das principais dificuldades que o município tem enfrentado então a prefeitura de Três Lagoas vai abrir dois processos seletivos para contratar profissionais com mais de 150 vagas 152 vagas só para a saúde tá gente aí tem as outras vagas para as demais secretarias 7h58 a gente fala agora sobre industrialização porque a prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar uma área no distrito industrial para a instalação das empresas prestadoras de serviços acompanhe a reportagem inicialmente foi projetada a instalação dessas empresas prestadoras de serviços em uma área na saída para a Brasilândia ao lado da nova sede do Detran mas a prefeitura mudou os planos e resolveu disponibilizar uma área no distrito industrial como explica o secretário de desenvolvimento econômico José Aparecido de Moraes o que nós fizemos foi um trabalho logístico uma substituição do local já que nós temos o distrito industrial dois aqui porque também não colocar esses prestadores de serviço junto às demais indústrias até porque eles também prestam serviço para essas indústrias então nós estamos trabalhando numa área que foi doada por uma empresa e que ela não concretizou a sua vinda para Trilagoas estamos já desmembrando os terrenos de 5 mil provavelmente será naquele local a prefeitura após o desmembramento junto ao cartório a prefeitura abrirá as novas ruas e estaremos trabalhando a princípio com 40 novas vagas mas temos possibilidade e previsão de atender a todos aqueles que realmente queiram e desejam ir para o distrito em Três Lagoas existem cerca de 350 empresas prestadoras de serviços e a prefeitura de Três Lagoas já disponibilizou uma área no distrito industrial para a instalação dessas indústrias que tenham o interesse de deixar o perímetro urbano na região mais central os bairros da cidade para instalar o seu empreendimento no distrito Nós temos em torno de 350 prestadores já fizemos contato com todos e todos têm interesse é lógico que a partir do momento que você toma conhecimento de quais são as providências por parte do município e você como empresário tem que também tomar alguma providência a pessoa vai analisar se realmente ela pode já de imediato ter uma área disponível naquele local Na verdade a prefeitura vai ceder a área mas não vai fazer a estrutura do empreendimento Não, empreendimento em si não, a prefeitura faz a estrutura quanto a abertura de novas ruas Aí sim o município toma as providências O secretário explica o porquê da iniciativa em disponibilizar essa área no distrito industrial para as empresas prestadoras de serviços Porque nós recebemos diariamente assim como outros setores da prefeitura várias reclamações de moradores porque hoje você morar do lado de uma serralheria você ser vizinho de uma oficina mecânica de uma marmoraria o barulho é muito grande Então diante disso o prefeito Angel Greger teve essa ideia nos chamou para uma reunião junto à Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e resolveu por tomarmos as providências para fazer um convite para que esse pensador de serviço possa retirar-se do centro da cidade dos bairros e ir para esse local sem nenhum tipo de problema Oito horas e um minuto agora oito e um já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira muito obrigada pela audiência pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo início de semana que seja uma semana maravilhosa produtiva cheia de coisas boas na sua vida até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce